Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez com vocês, professor Lucas, professor de arte circense e hoje vamos dar continuidade nas nossas aulas de malabares com o nosso rola-rola. Vou reforçar mais uma vez. Ah, professor, você está falando toda a aula? Sim, estou falando toda a aula para não ter nenhuma dúvida. Às vezes alguém está assistindo pela primeira vez, não sabe como que faz, para não ficar em uma dúvida. Nosso rola-rola é feito com uma garrafa pet de dois litros com água até em cima e fecha bem a nossa tampinha. Nossas bolinhas de malabares, quem não tem dessas ou tem alguma outra que consiga segurar dessa forma sem dificuldade, pode ser usada. Quem não tem, vai precisar de seis folhas de papel amassadas três em três para fazer uma bolinha. Amassa uma, enrola o papel, amassa outra, enrola o papel três vezes. Tá? Então, seis papel para as duas bolinhas. Tá? Então, vamos para a nossa aula. Lembrando, vou para a minha parede se eu estiver sozinho. Tá? Ah, eu estou sozinho e meu responsável, papai, a tia, está gravando, não tem como ele me ajudar. Parede. Se ele pode me ajudar, ele vai ficar na minha frente com os braços estendidos. Se eu desequilibrar e precisar segurar no braço dele, beleza. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou fazer de frente. Minha parede está aqui atrás. Lembra que eu tenho que equilibrar primeiro para executar. Outro lembrete. Malabares, palminha da mão sempre para cima. Lembrando que eu não posso pegar a bolinha desse jeito, sempre assim. Então, eu vou subir, equilíbrio, vou jogar alternado. Lembra o que é alternado? Uma vez para a direita, uma vez para a esquerda. Dá rápido. Não precisa fazer rápido. Joga, segura. Joga, segura. Joga, segura. Quem consegue pode acelerar um pouquinho o movimento. Tá? Isso é alternado. Uma vez à direita, uma vez à esquerda. Então, eu vou subir, equilibrei, vou jogá-lo. Correto? De novo. Equilibra primeiro. E joga. Tudo bem, pessoal? Lembrando, aqui não precisa jogar rápido. Pode jogar uma e segurar. Equilibre, segura, 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 segura. Ah, professora, assim está fácil. Então, aumenta um pouquinho a dificuldade. Eu quero que vocês façam aqui o máximo que vocês conseguirem, sem deixar cair no chão. Então, a professora está aqui do lado para vocês verem. Então, minha parede está aqui. Se eu precisar, eu vou apoiar nela. Então, eu vou subir, estou apoiado na parede. Soltei, equilibrei e jogo. Tudo bem? Agora, para o lado de lá. Minha parede está aqui, apoiado. Soltei, equilibrei e jogo. Ah, professora, eu consegui fazer duas, três. E o professor só fez duas, três. Então, eu volto, concentro e continuo. Tudo bem, pessoal? Vou fazer de novo. Subir o nosso rola-rola, equilíbrio, joga, segura, joga, segura. Já aprendeu a fazer devagarzinho? Então, aumentem a velocidade. Tudo bem? Então, a contagem aqui, como vai ser? Vai ser o máximo que vocês conseguem fazer, sem deixar cair no chão. Subiu, fiz cinco, caiu no chão. Parabéns. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou subir de novo e tentar fazer mais que cinco. Então, sobe, concentra e mais que cinco. Tá bom, pessoal? Se o professor estiver indo muito rápido, vocês podem ir pausando os vídeos. Façam devagar, façam com calma. E assim que conseguirem, me mandem os vídeos e me mandem as fotos. Tudo bem? Mais uma vez, espero que vocês tenham bem. Espero que vocês tenham se cuidando. A gente sabe que é um momento complicado. Mas, logo, logo, a gente está novamente junto com vocês. Tudo bem? Então, se cuidem. Até a nossa próxima aula. Tchau.